Qual grupo vai fazer turnê em 2019? Não sei. Puxa, é um aviso do UTC, vou falar. Em 2018, nós estivemos em diversas cidades com a turnê do UTC no teatro. Vocês pediram e em 2019 ela vai continuar. E se você gosta da gente, fica ligado, você pode ver a gente ao vivo. É só ver as informações e a agenda aqui embaixo. Já saíram as primeiras cidades. Então, vê se feste com a gente. Está começando o UTC Trocadilho Championship, o maior campeonato de trocadilhos que esse planeta já viu. E do outro lado, enfrentando cada um dos anfitriões, o incrível Léo Lins. Vou mandar uma mensagem agora em linguagem de surdo-mudo. Vou mostrar a reação do surdo-mudo ouvindo a frase do surdo-mudo do Léo Lins. Léo Lins. Pois não. Cláudia Leite. Sai pra lá! Sai pra lá! Sai pra lá! Eu tô de pau duro! Ah, eu não vou nem te abraçar. Você não vai me abraçar por quê? Porque você é a Cláudia Leite. É verdade. Eita, meu. Às oito e sete. Mudou rápido de canal que eu nem percebi. Eita, porra. Diretamente, meu. Olha aí, meu. É verdade. Eita, olha essa super fera, meu. Super fera, super Léo Lins, esse pentelho aí por causa polêmica na internet. Eita, é verdade mesmo, meu. Que história é essa da polêmica que você criou na internet aí? Eita, qual dela, meu? Porque a gente sabe que hoje em dia, por a internet, é um veículo que veio pra ficar. É isso aí, eu toquei. Esse é o... Pô, Bolsonaro. Ah! Tá ok. A casa primeiro, né? Por favor. A casa, a casa. Pra mim é muito legal encontrar você. Você gravou um filme com um grande amigo meu. Quem? Siqueira Júnior. Siqueira sensacional. Siqueira sensacional. Maconheiro. Eu trabalhava no programa do Siqueira Júnior. Eu era repórter de humor. Você tá falando sério? No programa do Siqueira Júnior. É porque a primeira coisa de humor que eu fiz lá em Maceió era reportagem de humor no programa policial. Porque lá em Maceió só tem programa policial. Bom dia com a polícia. Boa tarde com a polícia. Almoçando com a polícia. Dormindo com a polícia. Jantando com a polícia. Ceiando com a polícia. Insônia da polícia. E galo da madrugada da polícia. E aí um desses... O Rio de Janeiro era quase isso, mas tinha milícia no meio. É. Alternava entre polícia e milícia. Polícia e milícia. E às vezes os que apresentavam a polícia no dia seguinte estavam apresentando a polícia. Exatamente. Exatamente. E aí ele... Aí eu... Eu fiz assim. Ele teve essa ideia. Eddie, eu tô com ideia, cara. Tô com ideia. Fazer humor nesse programa. E era muito bom. Só que não tinha audiência nenhuma. Aí botaram... Então era tipo esse canal. Era tipo esse canal. Aí botaram o programa pra sábado às oito da manhã. O concorrente do meu programa era o Telecurso 2000 Mecânica. Nem minha mãe assistiu o meu programa. Outro dia eu liguei pra ela e disse, Ei mãe, a senhora gostou? Ela e meu filho já tava até assistindo, mas mudei pra Globo. Vi um homem desmontando o motor de um Fusca. Achei mais interessante. Era isso essa história que eu queria contar. E dizer que o Siqueira disse que, Paconheiro, você vai morrer até o Natal. E eu estou... Estamos aqui vivos pra... O dia que eu precisar desmontar o motor, ligo pra sua mãe. Hoje eu vou fazer um trocadilho que é arroba so sad heart me mandou no Instagram. Qual personagem de Star Wars não entende nada de games? O Obi-Wan Kenobi. Vamos lá. Vamos lá. Tá concentrado. Quem começa? Parou aí. Jô quem pô. Vamos lá. Jô quem pô. Ganhei. Vai. Por que quando eu gritava dentro da caverna, o som só se repetia uma vez? Você gritava dentro da caverna mesmo? Eu gritava, né? Eu sou um cara platônico. Platão, história da caverna. Sócrates. Eu não lembro qual filósofo, mas tinha um na caverna. Capitão caverna. Um grande filósofo. Um grande filósofo. Um grande filósofo. Um capitão. Pô. Sabe essa? Não sabe? Não sei, não sei. Só repetiu uma vez. Porque era um eco-nômico. Nossa. Vamos lá. Vamos pra fazer outra aqui. Qual o programa de rádio homenageia os idosos? Tem um assim? Tem. Deve tocar Roberto Carlos. Provavelmente. Homenageando idosos? Sabe qual é? Um programa de rádio homenageia os idosos. Qual o programa de rádio homenageia os idosos? Não sei. A Voz do Brasil. A Voz do Brasil. Boa. Boa. E você sabe qual é o pagode preferido da Suzana Von Richthofen? É o tipo de piada. Vai. Pagode preferido da Suzana Von Richthofen. Pagode, um pagode. Aquele... Ai, 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 ai. Assim você mata o papai. Ai, 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 ai. Qual cantor gosta de chocolate? Belo. Pelo menos de bala ele gosta. Sete, Belo. Pagode. Levou, levou. Mereceu, mereceu, mereceu. Você que está pensando em se suicidar, não faça isso. Ligue para o Centro de Valorização da Vida. Se der o culpado, aí pula da ponte. Lembre-se, quando você quiser ir, pode ir. Se alguém tocar em você não, é isso que eu vou falar. Já foi? Foi. Está valendo? Léo Lins. E aí, tudo bom? Companheiro de 25 anos atrás. Medi bem. Ninguém vai entender isso. Ninguém vai entender. Mas o pessoal está pensando, ele tem alguma coisa com essa hora? Medi bem. Talvez. Tem alguma coisa aí nessa hora. Busquem no Google. Medi bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos você primeiro. Eu começo? É. Então... É isso. Se ninguém ganhar, quem ganha é quem? Vamos lá, a carta. Qual é o coletivo de anão? Erro? É jardim de infância. Porra, cara. Uma p... Porra, cara. A tossinha é foda. Tu sabe que a tossinha derruba. Então é sua vez. Tu sabe que semana passada, ele gravou com a gente. O anão tá derrubando. Ele gravou com a gente, ele foi fazer uma gracinha, ele quase caiu. Caralho, segura. Foi foda. Quase que ele morreu. Um fazendeiro tinha um chiqueiro. Por quê? Pra criar, não. Criava nós. Escravizava nós, aquele filho da puta. Um fazendeiro tinha um chiqueiro, mas deixava sempre uma porquinha separada das outras na parte de trás da casa. Puta. É longo isso aí? É um trocadilho ou é uma história mesmo? Mais setup, menos pontos. Vamos lá. Um fazendeiro tinha um chiqueiro, mas deixava sempre uma porca lá atrás. Qual o nome do canal? O nome do canal? Não tem o menor sentido, né? Qual o nome do ovo? Porra. Não faço ideia. Porca dos fundos. Nem falou que era um canal de YouTube. Aleatório. Caramba. Vai lá. Qual é? Caramba! Caramba! Caramba, meu amor. Caramba! Caramba, meu amor. Caramba! Caramba! Entrega. Qual banda pede socorro? Sua vez! Caramba! Caramba! Eu amei, Ney. Porra, gostou dessa? Porra, quem não tá me vendo aí atrás, se fude! Não aceite doce de estranhos, a não ser que seja muito gostoso. O doce ou o estranho. Repita comigo rapidamente. Sachi e Xuxa chuparam o sachê de Xuxa. Sachi e Xuxa chuparam o sachê de ketchup. Grande, Léo! Grande, estudante! Porra, saudades! Vamos... O físico, a mente brilhante. É verdade. É verdade que a gente compartilha a parte física da educação. É verdade. Não é verdade? Física, educação física. É, mas... Meu curso é um pouco mais difícil. Verdade. Verdade, mas tem tudo a ver. Porque tem vários tipos de bola. Não pode só rolar de futebol. É verdade. Às vezes tem uma de tênis pequenininha. Tem que vir um gandulo. Quatro anos. Não é tão fácil. Sentiu uma seriedade. Qual anjo está sempre atrasado? Miguel. É o querubinho Barrichella. Opa! Gostei dessa. Cê viu que eu fui rápido. Cê foi pra contrariar o... É... Pra te pegar de surpresa. Se eu demorar, vai vir o rubinho. Aí eu corri. Acelerei. Gostei. 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 Me pegou. Então eu vou no rápido aqui também. Qual a banda que pede socorro? Não sei. Iron May Day. Então eu vou fazer o Henrique. Porque... Cê tava fazendo... Jogando com o Henrique aqui. Eu não tava. Eu vou fazer o... Faz o gigante aí de novo. Pfff. Caralho, o Henrique é um doente pra falar. Não consegue falar, né velho? Eu vou fazer o Henrique. Caralho, o... O cara botou a postura do escamoso aqui do... Eu tenho pedra na vesícula. O Léo rinde. Eu tenho dois rins. Ou seja, tenho mais rins que o Fred Piadas. Tu viu todo tecnológico aí, mano. É. Ó teu bagulho aí e tal. Gostou, né? Confesso que tô com expectativa alta. Tô com expectativa lá em cima, mano. Tô aguardando vir uma bomba aí, mano. Bota a piada aí, então. Tô tenso. Tô igual cachorro no Carrefour. Tô... Tô tenso. Tô tenso. Tô tenso. Brincadeira. Fala brincadeira aí, ó. Fala brincadeira aí, ó. Tá ok? Vamo lá. Pode começar aí. Qual o tipo de organização política que mais fede? Qual? Federação. Fed... Federação. Entendi. É. Eu quero ver você. Que que você falou no início do vídeo que eu não sei fazer? No início do... Não. Eu falei que você não sabe fazer piada. Só ver o... Timing. Aumenta a lista. Bateu aqui... Bateu o bagulho aqui em cima da mesa? Então... Falei que a expectativa tava alta. Não vai lá que eu quero ver. Continua. Continua. Eu quero ver. Eu quero ver o que vai acontecer. O Brasil quer ver. Por favor. O Brasil quer ver. Então tá. Vai lá, não. Vai lá, vai lá. Finge que o controla. Finge que o controla. Tá. Eu não sei fazer o quê? Piada. Se funcionasse até seria legal. Se funcionasse seria legal. Eu nem sei porque eu tô gravando isso. Não tem anão. Soltou aqui porque falaram que ia ter o Léo Lincho. Cara, que sensação de déjà-vu que eu tô... Na verdade, eu acho que a gente... Acho que a gente já se inventou. Que jogou? É... Foi... Não foi aqui, assim, no TC. Mas eu acho que... É... Vai vindo. Deixa eu só... Começante. Qual o pássaro mais atrapalhado que existe? É o... Não, não. É o pica-pau. É o desenho. É o pássaro mais atrapalhado que existe. É o... João Desbarro. É... É o... É o... A combinação do som com a sua cara foi muito boa. Não, de verdade. É de verdade. Cara, mas eu juro, eu tava quase... Qual o pão que cai no chão? Pão na chape. Deu um real. Deu um real. Claramente o que está acontecendo aqui é que Fred Mascarens, frustrado com o não levantamento do seu drone, sabendo ele que eu tenho já problemas antigos com drone, no próprio TC, que eu fiz uma piada com o Nardrone. E... Agora eu tenho certeza que... que não vai cair. Vai vir o drone aí, né? Eita, caralho! Pega? Ele tá indo embora, mano. Volta com ele. É, eu quero ver você controlar pra ele voltar. Caralho, vai acertar o flop. Eu quero ver você controlar... Vai bater na câmera. Eita, caralho! Vai bater na câmera. Traz pra cá. Olha aí. Mas seria lindo se ele girasse, né? Calma aquele aqui. Vai girar, vai girar. Vai girar. Vai girar, vai girar. Aí. Aí. Agora desce. Abaixa. Tem que abaixar. Eita! Desce! Caralho! Deixe nos comentários quem você quer ver no próximo vídeo. Deixe seu like pra mostrar o seu apoio. Inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações. E tchau!